Ele era o típico loser de filme americano que não participava de nenhuma panelinha e nem pegava ninguém. Nossa, você é igualzinha, Gabi. Só que velha. Tá falando sério que mais de mil pessoas quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? A história do loser que virou fenômeno. Eu Fico Louco. Quinta nos Cinemas.